Boa tarde, galera da rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e apresento hoje o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre o 13º Catedral do Som. E para a gente falar um pouquinho sobre o encontro realizado pelo Centro Espírita Luiz Sérgio, nós convidamos a Sônia Chacon, ela que é uma das coordenadoras do encontro. Olá, Sônia, bem-vinda ao Espaço Jovem. Olá, tudo bem? Sônia, como é que iniciou o Catedral do Som? Como é que surgiu a ideia do Catedral do Som? Bom, começou com um convite do Centro Espírita Bom Samaritano, lá de Brasília, que a mãe de Luiz Sérgio, dona Zilda Carvalho, frequenta ainda, apesar dos seus 95 anos. E eles nos convidaram para integrar o encontro de Luiz Sérgio, que era o encontro nacional que roda o Brasil inteiro. Isso foi lá no 2010, foi há algum tempo, até antes, até antes, foi em 2004. Bom, mas era um encontro diferente. Nós fizemos aqui, eram três dias de encontro, sexta, sábado e domingo, vieram caravanas de Juiz de Fora, de Brasília, encheu o Centro Espírita. Foi uma festa bastante interessante. E fomos convidados depois a organizar um outro encontro, também nacional. E nós pensamos, bom, esse aqui já vai ser mais a nossa cara, porque o outro já foi nos moldes que nos apresentaram. E como o Centro Espírita Luiz Sérgio, o próprio Luiz Sérgio, é muito ligado às artes, à música, ao livro, poesia, teatro, cinema, aí nós pensamos em fazer diferente. Ter parte de estudo, sim, também, mas trabalharmos mais a arte. E foi quando surgiu o pensamento deste nome, Catedral do Som. Porque esse nome, quem nos apresentou, foi o próprio Luiz Sérgio, no livro O Mundo que Encontrei. O seu primeiro livro, que ele começou a ditar, quatro meses depois do seu desencarne. E é, para mim, um fenômeno. Ele sempre foi muito rapidinho, muito ligeirinho, sempre não tinha tempo a perder. E realmente não perdeu tempo. E, nesse livro, ele conta dessas edificações que eles foram visitar, conhecer, é itinerário. Ela fica rodando o planeta inteiro. É como se fosse uma colônia. E, quando eles foram visitar, ela estava em cima dos montes Urais. E ele entrou, e são edificações belíssimas, obras de arte, as próprias edificações. E tinha uma edificação maior, mais portentosa, que eles, para entrar, tinham que se preparar espiritualmente, se equilibrar, para poder aproveitar de tudo o que eles iam ver e ouvir lá dentro. E diz ele que, quando ele entrou, ele sentiu muita emoção, uma música, uns sonhos, ambientes, e que, quanto mais ele orava, mais ele percebia comunicação espiritual através daqueles sons, direcionado a cada um que lá estava. o plano espiritual superior, mais superior do que eles já estavam, enviavam para cada um deles informações, direcionamentos, conselhos, que eles recebiam através da música. E, quanto mais ele orava, mais ele percebia, ele via cores, ele começou a ter várias sensações maravilhosas. E ele mesmo denominou, ah, era uma verdadeira catedral do som. E nós pensamos, então, e batizamos o nosso evento de música e arte espírita de catedral do som. Assim nasceu a nossa catedral do som. Lá no primeiro, a gente começou a conhecer a música espírita desde o começo e fizemos a cada ano. Existe um tema que a gente desenvolve em palestra, mas ele é basicamente de música. Já tivemos teatro, já tivemos poesia. Luiz Sérgio, inclusive, já teve um dos seus livros que virou filme, o filme Deixe-me Viver, baseado no seu livro, de o diretor Clóvis Vieira, que já está lá no plano espiritual, já retornou. Ele foi o roteirista, o diretor. Então, a arte sempre permeou as obras de Luiz Sérgio. Sônia, você estava aqui contando um pouco da história do catedral do som e eu comecei a me lembrar também que uma vez tanto você quanto o Adeilson me contaram como é que foi esse encontro do Adeilson com o Luiz Sérgio lá no Centro Espírita Luiz Sérgio, que até é uma situação muito curiosa. Você tem como falar um pouquinho sobre esse encontro para a gente poder relembrar aqui no Espaço Jovem sobre esse encontro? Foi. Foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Porque dentro do evento catedral do som, que sempre foi das oito da manhã às dezoito horas da tarde, às seis horas da tarde, é um evento de dia inteiro, um café da manhã com o almoço e nós tivemos uma vontade de fazer uma réplica da catedral do som que o Luiz Sérgio descreve lá do plano espiritual. A gente é realmente muito abusado, né? Tentar fazer uma réplica da catedral do som. Mas nós fizemos um ambiente todo envolvido com o Tule, com o Luiz Indireta, com a música. E quando o Adeilson esteve lá conosco, muito interessante, porque o Luiz Sérgio já estava envolvendo o Adeilson para mandar alguns livros através da mediunidade dele. E o Adeilson estava reticente porque naquela ocasião ele estava com muito trabalho. muito trabalho. E quando eu liguei para ele, convidando para que ele estivesse na catedral do som, se eu não me engano, foi a de do ano 2015 ou 2016. Não lembro. E ele... Ah, também aceitou muito solícito, muito simpático. E ele gravou somente o nome catedral do som. quando ele saltou na frente do centro espírita Luiz Sérgio, é que ele tomou conhecimento que a catedral do som estava vinculado ao centro espírita Luiz Sérgio, cujo patrono já estava entrando em contato com ele. Ele levou um susto muito grande. Então, eu tinha feito esse link. E ele entrou, eu me lembro perfeitamente, que ele virou para mim e falou assim, Ah, eu estou precisando me equilibrar. Tem algum lugar que eu possa me equilibrar? Pensei imediatamente na nossa réplica da catedral do som e levamos até lá. Então, ele entrou. A primeira coisa, a primeira sensação, o primeiro ouvido foi deparar com o próprio Luiz Sérgio dentro da catedral do som. Ele, com a mediunidade dele, ele percebeu, ouviu, ouviu e só foi realmente muita emoção e muito, muito choro. Quando o Luiz Sérgio ligou e falou assim, E aí, meu amigo, já está preparado? E ele, então, se rendeu, né? E combinaram que iam trazer, trabalhar para trazer três livros. E trouxeram, trouxeram sim. Ainda Existe Esperança, foi o primeiro livro, que trata, é muito interessante porque trata do ambiente escolar, da mediunidade em jovens, o que acontece nos bastidores, dentro de uma escola. É muito interessante. Eu nunca tinha lido um livro que tratasse desse tema com essa clareza, tão atual, vamos dizer assim. qual não foi a minha surpresa, que no ano seguinte, ele trouxe, através do Adilson, o livro Game Over, que trata das questões da internet, das questões da mídia, dos jogos, jovens, esses jovens que não dormem, que ficam jogando a noite inteira. Então, trata também deste lado, visando sempre o lado espiritual de todas essas questões. E cá para nós, responde muitas das nossas questões, das nossas perguntas, ainda mais, mães, pais, orienta bastante nesse sentido. O terceiro livro, que foi de 2019, tem o título Vossos Jovens Profetizarão, que trata das questões mesmo espirituais ligadas aos casos de suicídio entre os jovens. Então, Luiz Sérgio sempre foi muito ligado aos jovens, ele desencarnou aos 23 anos de idade, bastante jovem. Então, o trabalho dele versa em torno desse ambiente jovem, tentando esclarecer, tentando aconselhar, tentando mostrar a energia, a possibilidade de trabalho que cada um tem, para que não se perca, não se desperdice tamanhos talentos. Sônia, você estava falando aqui, eu estava me lembrando de quando eu entrevistei o Adilson, e o Adilson disse que foi um choque para ele quando ele justamente chegou na porta do Centro Espírita Luiz Sérgio e viu que tinha a ver com o espírito do Luiz Sérgio, que ele já estava já, na época, se comunicando. Foi muito interessante, aqui me veio à minha mente essa entrevista que foi uma das melhores entrevistas que eu fiz com o Adilson sobre esse tema. e o Catedral do Som eu já acompanho, Sônia, já há algum tempo, vocês estão sempre trazendo algumas atrações novas, inclusive nesse ano, agora que nós estamos de 2023, vocês tornaram a trazer Tim Vanessa, então eu queria saber de você, Sônia, se você tem ao todo, quantas atrações vocês já chamaram para participar do Catedral do Som? Tem alguma ideia de quantas, mais ou menos, você já trouxe? ideia eu tenho sim porque eu tenho listado, tenho listado todas elas e já estão em torno de 27 a 30 artistas diferentes nesses 13 anos. O Tim e o Vanessa já é a terceira vez que eles vêm, vieram no Catedral 4, Catedral 7 e agora no Catedral 13. E mais quem já passou pelo Catedral do Som, hein, Sônia? E aí? Olha, bom, dos mais recentes para os mais antigos, tá? Que a memória já também vai deixando. Se eu tivesse que a minha lista aqui seria fácil, mas olha só, Júnior Vidal, Tiago Brito, Marcelo Daimon, Arte Consciência com o João Alberto, o Asas da Alma, que é um grupo de dança, né? Coreografias maravilhosas. Temos o Hércules Mota, temos o João Vitor Ferreira lá de Itaperuna, o Adeilson, Glaucio Cardoso, já fez palestra lá conosco, sabe quem? O Gutenberg e o Pascoal também. O que mais? A Natasha Mequena, a Cláudia Bittencourt, Marielza Tiscatti também, Robson Ribeiro lá de Niterói, o que mais? Ah, o Carpe Diem, o Johnny, aquele, aquele nossos queridos lá de Taubaté, Grupo Anima, palestrantes vamos ter, né? O Adeilson de novo, já teve, ai, está me fugindo da memória agora, os palestrantes. Olha, Sônia, você estava contando aqui, você viu o quanto é importante esse trabalho do Catedral do Som. E olha, você está de parabéns por esse trabalho, por esse carinho que você tem e por ser uma instituição, né? Porque o Luiz Sérgio é uma instituição que ela incentiva muito essa questão da arte. A gente sabe o quanto é difícil ainda no movimento, tem melhorado, graças a Deus, essa questão da arte no movimento espírita, né? Nós temos visto o quanto a arte é importante nesse processo mediúnico, nesse processo de evangelização, né? O quanto ela está integrada nesse processo. E hoje, nesse pós-pandemia, isso está ficando cada vez mais claro para aqueles companheiros que eram resistentes à arte. Então, aos pouquinhos, a gente tem visto que isso está mudando, né? Tanto que a Abrarte mesmo conseguiu, né? Que a FEB criasse uma coordenação de arte espírita. Hoje, no Sérgio, nós temos uma coordenação de arte espírita. Então, assim, cada vez mais está se consolidando a arte. E você, Sônia, foi uma das protagonistas nesse trabalho junto ao Centro Espírita Luiz Sérgio. Então, assim, está de parabéns por esse trabalho, minha amiga, que você vem desempenhando aí ao longo de todos esses anos. Eu sei o que você está falando, eu estou lembrando que Luiz Sérgio escreveu algumas músicas quando ele estava encarnado, depois de desencarnado, ele mandou também algumas músicas e tem uma música que ele dedicou à sua mãe e ele fala que ele deixou de ser granito no seu ventre de mulher. falando da gestação dele, mas o que me chamou muita atenção nessa frase é que ele deixou de ser granito, ele deixou de ser pedra, ele se sensibilizou, ele se evoluiu. E, para mim, a arte é justamente esse despertar do granito que a gente ainda tem em nós. a música desperta, ela faz com que a gente acesse os nossos campos, os nossos canais mediúnicos que a gente próprio desconhece. E a música tem esse poder, a arte tem esse poder. Quando nós vemos um filme que nos emociona e vem até as lágrimas, nós ali estamos deixando de ser granitos também. estamos nos sensibilizando, estamos nos harmonizando, nos equilibrando e até equilíbrio físico mesmo, os nossos órgãos passam a trabalhar melhor. O nosso pensamento sai mais claro, os nossos sentimentos ficam mais sensíveis, mas a gente passa até a se conhecer mais. não sei se eu estou me fazendo entender. Autoconhecimento. A arte é maravilhosa. A arte é magnífica. A arte ela envolve através do amor. E lembra muito como Jesus fazia. Jesus era assim. Ele ia de local em local e através do amor, através da conversa, ele conseguia envolver tantos corações. Então, a arte é isso. É um pouquinho de Jesus ali, junto da gente. muito muito de Jesus. E, Sônia, como é que surgiu, então, nós vamos agora para o 13º Catedral do Som, né? Como é que surgiu o tema Regeneração Estamos Prontos? E por que que esse ano o Catedral do Som ele vai ser em outro local e não lá no Centro Espírita Luiz Sérgio? Várias somas de pensamento. Bom, o primeiro que teve a pandemia, a pandemia durante dois anos nós fizemos online, não tinha condição de ser presencial. O ano passado nós fizemos presencial em um número restrito, só alguns trabalhadores, as pessoas a gente cobrava até a entrada com a carteirinha da vacinação do Covid para que todo mundo ficasse ficasse bem, mas esse ano além da gente graças a Deus ter vencido essa etapa tão difícil que nós vivemos, a humanidade inteira viveu, o Centro Espírita Luiz Sérgio está completando, está comemorando 20 anos da sua fundação. Então, nós pensamos em fazer uma coisa diferente que desse essa conotação de comemoração sim, mas que fornecesse ao plateia, os amigos que irão comparecer, que vão prestigiar, um conforto maior de estar sentado num local limpo, tranquilo, ar-condicionado, com um som bom, para que cada um deles pudesse se sentir e aproveitar muito, muito desse momento, dessa música sublime que vai ser apresentada, que vai ser fornecida num local bom, maravilhoso, que esteja bem e que todos se sintam bem e que a gente, eu faço muito pedido mesmo, muita prece para que tenhamos um estado de vibração que toque, os corações, não só os corações, mas como acabei de falar também, harmonizando, equilibrando e que cada um possa retornar aos seus lares felizes, felizes, nós aqui em casa, na nossa família, nós gostamos muito de arte, somos aqui quatro arquitetos dois engenheiros, que não é muito de arte, mas gostamos muito de arte e temos mesmo o gosto de percorrer as apresentações de Tim Vanessa em várias partes do Brasil, nós já estivemos no Recife, Brasília, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Governador Valadar, vários locais assistindo Tim Vanessa, estivemos em Juiz de Fora, que foi a apresentação mais bonita, vai me dizer o que que tinha? Só violão, só um violão, Tim Vanessa cantando, mas foi a apresentação mais bonita que eu percebi, que eu presenciei e era muito difícil não vir as lágrimas, porque estava muito, 500 pessoas dentro do teatro e estava aquela vibração maravilhosa e eu pensei ah, queria tanto isso para os amigos do Rio de Janeiro e eu peço a Jesus que a gente, todos nós consigamos, porque isso não é o trabalho de uma pessoa, é o trabalho de um grupo, é o trabalho que toda a plateia também vai trabalhar e esperamos sim que seja um momento especial. E Sônia, como é que surgiu o tema regeneração e estamos prontos para o encontro desse ano? Pois é, porque se fala em regeneração, todo mundo quer, todo mundo quer paz, todo mundo quer estar bem, todo mundo quer ser feliz, mas é necessário que cada um perceba, autoconheça e doe. Cada um de nós, nós não vamos receber de mão beijada um planeta regenerado. Cada um de nós vai ter que construir esse planeta regenerado primeiramente a partir de si. Então, é um tema para reflexão, para auto-reflexão, para que a gente se conheça um pouquinho mais. Esses temas, eles vêm do plano espiritual, vêm através de psicografia, não é uma posição nossa. e o plano espiritual, o trabalhador específico da Catedral do Som, que tem um grupo, a gente tem conhecimento, que tem um grupo administrativo, um grupo artístico, que organiza a Catedral do Som. Eles também, eles enviam, a partir do tema escolhido, eles enviam algumas mensagens psicográficas, que vão nos dando dicas para nós mesmos. A gente não faz a palestra do dia, a gente também não quer influenciar o palestrante, mas uma coisa bastante interessante que ficou nesse ano é que eles mandaram uma mensagem dizendo que a gente precisa não deixar o tempo correr entre os nossos dedos, nas nossas mãos, sem a gente tentar fazer o que a gente veio fazer aqui ao encarnar. Que nós podemos e devemos ter o nosso trabalho primeiro de melhoria espiritual, individual. Não vai ser um trabalho coletivo, o coletivo vem um pouquinho depois, porque é preciso que cada um na calada da noite, lá dentro do seu coração, observar o que nós estamos se nós estamos despertos para todas as oportunidades que a vida nos oferece, isso é diariamente, a vida nos oferece oportunidades de agir no bem diariamente. Mas será que a gente está percebendo? Será que a gente não está distraído, até pegando um óculos escuro, deitando no sol, só para a gente não ver as coisas, as oportunidades que nos aparecem e que muitas das vezes a gente não é por maldade ou deliberadamente a gente nega, não, é porque a gente se distrai, é porque a gente perde às vezes o foco. E nessa mensagem, o amigo espiritual termina dizendo que o comportamento natural dentro de uma população regenerada é justamente esse, estar atento para as oportunidades da prática do bem e agir quando surgir essa oportunidade. Não é nem levantar a janela do carro, fechar rapidinho, não é dizer que não está em casa, não é... Não, nós temos que observar claro, dentro dos critérios de segurança que ainda estamos num planeta ainda de expiações e provas, mas que cada um de nós precisa não só buscar esse autoconhecimento, estamos prontos? Vamos responder isso sinceramente? O que que nós podemos fazer para que estejamos realmente prontos? eu lembro daquela passagem de Pedro que ele pedia na época da casa do caminho lá, Jesus já tinha sido crucificado e eles Pedro pedia muito ó Senhor me mande o trabalho redentor ó Senhor me mande o trabalho redentor e Jesus apareceu tocou lá na porta da casa do caminho aí há esse diálogo com Pedro e Pedro falou o Senhor não manda nossa casa está vazia aí como não mando mandei um rapaz leproso e vocês correram com o rapaz daqui mandei a nossa irmã que estava perdida entre vários vícios e vocês disseram que ali não era lugar dela que ela procurasse o lugar dela em outro momento e Pedro fica passado né fica passado porque ele lembra desses casos e que realmente ele não aceitou lá na sua instituição e era Pedro e era Pedro e que cada um de nós também desperte aos pouquinhos vamos despertando a cada dia né Sonia você estava falando isso isso me lembrou justamente a questão da finalidade da pandemia porque muitos se questionam né sobre o porquê da pandemia e hoje a gente já vê que era necessário esse momento da gente parar estar em família refletir sobre o que que nós estávamos fazendo né dessa nossa encarnação e muitas pessoas puderam né refletir puderam repensar repensar o estar em família buscar hoje estar em família isso foi um legado da pandemia né além de claro aqui no nosso movimento espírita essa questão toda né das transmissões é é das lives das palestras virtuais foram um avanço então tudo tem um porquê de ser então você estava comentando isso isso me veio justamente essa lembrança da pandemia e eu queria até aproveitar já que a gente tocou nessa questão da pandemia como é que foi o catedral do som nesse período de pandemia bom no primeiro ano foi aquele susto para todo mundo né muito susto nós não sabíamos direito ninguém sabia direito o que nós podíamos fazer o que não podíamos fazer então sabíamos que não ia poder repetir o como era feito todos os anos então nós fizemos tínhamos há muito muito material filmado das catedrais anteriores então nós fizemos uma seleção e no dia da catedral previsto nós nós colocamos na no no na web né para que todo mundo acessasse e pudesse ver né se dia catedral do som assim nós fizemos em 2020 e 2021 2022 como eu falei já fizemos aquele presencial restrito e agora o 2023 lá no teatro de maneira diferente do que lá no centro espírita Luiz Sérgio vai ser diferente e Sônia como é que vocês fecharam essa programação né porque vai estar presente a Natasha Mequena já falei do Tim Vanessa você já deu um spoiler do Adilson Salles como é que foi o fechamento dessa programação e como é que está essa preparação toda para o evento né que naturalmente vocês estão já se organizando para o evento não é isso total total começou lá em janeiro nós estávamos no congresso de Uberlândia estávamos todos nós tinha Vanessa a Natasha a Adilson e Sônia e o Wilton lá no congresso de Uberlândia que eu gosto muito desse congresso é bem interessante e conversando com o Tim entre um show e outro entre uma apresentação e outra uma palestra e outra foi vindo foi vindo a maneira como fazer e nós já fechamos ali da participação deles aí levantei vamos falar com a Adilson Adilson estava atrapalhado lá ele ia começar a fazer uma palestra mas já fez assim um dedinho ok que estava participando ia participar na catedral a Natasha também estava lá para fazer uma apresentação musical e convidamos todos os convites foram feitos naquele dia mesmo naquele dia mesmo todos nós fechamos para depois a gente já ver qual era o teatro onde é que nós íamos fazer o horário essas coisas todas mas já estavam todos fechados lá na última semana de janeiro desse ano e sim pensamos sim vamos fazer trabalhar com a Natasha Mequena nossa amiga de muitos anos muitos anos e aquela música maravilhosa que realmente nos faz não vou dizer chorar porque chorar vem uma coisa ligada à dor mas nos faz emocionar emocionar com aquela sua voz maravilhosa e e vai ser muito bom Adeilson com a sua palavra clara tranquila coloquial vai nos fazer pensar a respeito desse tema esse encontro amigo que a gente eu me lembro que a primeira vez que eu vi a Adeilson estava também no congresso meu filho caçula estava do meu lado mãe esse cara é bom eu achei fenomenal vamos lá embaixo convidar ele nós estávamos lá em cima vamos lá embaixo convidar ele para vir na catedral e foi muito bom foi muito bom está sendo tudo muito bom e tinha Vanessa fechando o evento com as suas músicas do evangelho aquelas letras melodias maravilhosas que vão despertar em nós sim se Deus quiser muita coisa boa que todos nós temos dentro de nós então Sônia esse encontro já estava marcado foi providencial lá em Uberlândia a espiritualidade reuniu todos vocês e já fechou o encontro ali né Sônia pelo que você está falando a gente não sabe de nada a gente ajuda muito se a gente não atrapalhar não é isso porque eles vão comandando e a gente tem que só ir no sapatinho né assim como o Luiz Sérgio fez com a Deilson lá na catedral do som né quando convidou para para escrever os livros estava tudo preparado e Sônia como é que o pessoal pode estar adquirindo os ingressos para poder estar participando desse momento especialíssimo né do catedral do som de 20 anos do centro espírita Luiz Sérgio da presença de tantos convidados ilustres como é que o pessoal pode estar adquirindo os ingressos e aonde vai ser e quando vai ser Sônia vai ser no dia 2 de setembro vai ser um sábado das 5 horas da tarde até as 7 e meia da noite Teatro Antônio Fagundes lá na Barra da Tijuca num lugar muito bom que é na Ayrton Senna tem um ponto de BRT na porta ônibus passa na porta quem quiser ir de carro tem estacionamento gratuito no Teatro Antônio Fagundes que é vinculado ao Colégio Sec descendo a Ayrton Senna indo em direção à praia no lado direito antes de chegar na Cidade da Música tá e o que mais que você perguntou ah os ingressos esse ano nós tivemos que cobrar ingresso uma vez que tivemos que alugar o teatro e eles estão sendo vendidos através do site do simpla.com.br nós estamos vinculando um link que abre direto na página da Catedral do Som para adquirir esses ingressos quem quiser grupo nós podemos sim fazer um valor mais barato mas aí teria que entrar em contato conosco pelo telefone posso falar? 9 9 9 69 0103 nos passando o grupo vamos fazer um preço especial grupo a partir de 5 pessoas e o que mais? não me lembro mais o que você perguntou era mais sobre isso mesmo Sônia onde é que seria a data o horário você acabou de passar para a gente justamente todas as informações agora é que os nossos ouvintes e quem está assistindo o Espaço Jovem através do YouTube adquiriram o ingresso é muito simples pessoal é só vocês acessarem o site do Simpla www.simpla.com.br barra evento barra catedral traço do traço som traço ano 13 barra 1 9 7 5 7 15 ou vocês podem ir também lá no próprio perfil no Instagram do Centro Espírita Luiz Sérgio só vocês procurarem lá o Centro Espírita Luiz Sérgio que lá vai estar o cartaz com todas as informações o Catedral do Som tem o tema regeneração e estamos prontos irá acontecer no dia 2 de setembro das 5 às 7 e meia da noite no teatro Antônio Fagundes que fica na avenida Ayrton Senna 2.541 na Barra da Tijuca pessoal e o ingresso está R$ 30 e como a Sônia falou tem aquela promoção então quem quiser entrar em contato também com o Centro Espírita Luiz Sérgio querer levar um grupo para lá é só entrar em contato através do WhatsApp 21 9 9 69 0103 repetindo 9 9 9 69 0103 Sônia a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa mas antes a gente queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui do programa Espaço Jovem Espaço Jovem jovem tudo a ver com o Sérgio esse jovem que é muito sério também nas questões que são necessários tratar com seriedade mas que leva toda a sua história com bastante leveza e a gente sim torce deseja que essa juventude nossa que já é espírita que já conhece essas mensagens de Jesus traduzidas para nós que somos espíritas que entendemos o que ele quis nos dizer que a gente possa sim surgiu a oportunidade da palavra amiga do ombro amigo auxiliar aquele que estiver ao lado através sim de uma de um ponto de música de poesia existem coisas que só se podem falar através de versos essa é uma frase de Mia Couto é um poeta português e que é verdade só tem coisas que só se podem falar através de versos através da poesia da música e do canto jovens aproveitem aproveitem a energia aproveitem esse olhar vou usar a palavra já ficou estereotipada mas é um olhar assim fresco da manhã fresca que está chegando não é aquele olhar do daquele que já está quase que voltando assim como eu que se assusta com cada coisa que vem que que não nasceu para isso gente mas vocês nasceram e vocês estão correspondendo e se Deus quiser esse planeta de regeneração será implantado nos nossos corações e será muito 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 bem-vindo trazendo paz trazendo mudanças sim não as mudanças que assustam mas as mudanças que nos fazem respirar e agradecer a Deus um dia nós vamos retornar ao plano e de lá nós vamos ver todo esse trabalho que a minha geração também fez mas a geração de vocês vai colocar em prática está na hora de sair do papel e ir para a prática das ruas do auxílio claro diário de cada um de nós para cada um de nós também estejamos unidos Sônia primeiramente muito obrigado pelas palavras especiais que você nos trouxe nessa mensagem final e agradecer a sua participação aqui no programa Espaço Jovem divulgando o Catedral do Som que é um encontro maravilhoso então pessoal não deixem de estar adquirindo o ingresso e estar participando do Catedral do Som são atrações belíssimas nós vamos ter Tim Vanessa vamos ter Natasha Mequena além do ADI o Sonsales então pessoal vamos lá não percam tempo vão lá no Instagram do Centro Espírita Luiz Sérgio e obtenham mais informações sobre o Catedral do Som e antes da gente encerrar o programa Espaço Jovem lembrando que todos os programas do Espaço Jovem estão disponíveis no Youtube da Rádio Rio de Janeiro é só você procurar lá no Youtube da Rádio Rio de Janeiro na playlist e vocês vão encontrar todos os programas anteriores mas vocês também podem acompanhar também em áudio lá no site da Rádio Rio de Janeiro rádio Rio de Janeiro ponto digital viu e se vocês quiserem também entrar em contato conosco você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais esse Paco Jovem RRJ no Instagram no Facebook ou entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp que é o 21 99276 3960 repetindo 21 99276 3960 e estamos chegando ao finalzinho do nosso programa desejamos uma ótima semana fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem nas nossas redes sociais tchau confira como você deve fazer para baixar o aplicativo Rádio Rio de Janeiro oficial é muito simples e fácil acesse a loja Play Store para Android ou a App Store para iOS escreva na aba buscar Rádio Rio de Janeiro oficial clique em instalar e pronto o aplicativo já vai para o seu celular agora é só acessar o app Rádio Rio de Janeiro oficial na tela do seu celular e acompanhar 24 horas por dia sempre que quiser a programação da emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro há mais de 50 anos a rádio que toda família pode ouvir Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro